Ah, Tariari. Tariari. Tô jogando na gaku. Olha essa porra! Não... Tá, dá pra editar pagado.' E aí E aí Tapa Era Não Pega Tava muito lagado Você é louco E a gente tá igual no vinho Vai A gente tá 3 Olha lá, não erro Cara Tá muito lagado Esse PC tem problema Mental Olha o lag Olha o lag Ah, dá pra jogar Caralho Tá muito lagado Tio está muito lagado Olha meus FPS Cara Tá muito O PC é drogado Ele fuma droga Ele fica acima de 60 Mas fica lagado Não entendo ele não Tchau 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 Tchau